O que é o Dvd? 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 O Félix é um personagem em berbe, meio afeminado, absolutamente doce, uma moça. E aí chamaram quem mais parecia com ele no circuito dos populares e eu entrei. Foi por isso que eu peguei o Félix. Então torçamos para que haja o Detona Ralf 2 para o Félix voltar e quem sabe como protagonista. Valeu, foi mais um vídeo post de Movie Business. Até a próxima.